Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 6 de abril. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em seguida, às 11 horas, a audiência será com o comandante da aeronáutica, tenente e brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato. E hoje à tarde, o presidente vai a Salvador, onde participa às 7 da noite da posse das novas diretorias da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a FIEB, e do Centro das Indústrias do Estado da Bahia, CIEB. Esse evento marca também a comemoração dos 70 anos da FIEB e do SESI, o Serviço Social da Indústria do Estado da Bahia. Bem, e foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União a exoneração de sete ministros. São eles, Mendonça Filho, da Educação, Fernando Bizerra, de Minas e Energia, Leonardo Pisciani, dos Esportes, Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, Sarney Filho, do Meio Ambiente, Diogo Oliveira, do Planejamento e Marques Beltrão, do Turismo. Esses ministros deixam o governo para participar das eleições de outubro. Volto com você, Thaisa. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Um bom trabalho para você. Há 12 anos, o Brasil não registra casos de febre aftosa no Brasil. Para marcar a data, o governo federal realiza a Semana Brasil Livre da Febre Aftosa. O presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi participaram do lançamento de um selo comemorativo dos Correios. O Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo. É também o maior exportador de carne com vendas para mais de 140 países. O controle da febre aftosa é um dos fatores fundamentais para esse sucesso. Para o presidente da Embrapa, o trabalho feito para acabar com a doença no país é um dos mais exitosos do mundo na área de defesa agropecuária. Erradicação plena da aftosa no Brasil, resultado de um espetacular trabalho conjunto entre o setor produtivo e o poder público. Esta não é uma conquista trivial, pois não é simples fortalecer a vigilância e a defesa agropecuária em um país de dimensão continental como o Brasil. Este mês, o Brasil completa 12 anos sem ocorrência de casos de febre aftosa no rebanho. Em comemoração, o presidente Michel Temer e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, participaram do lançamento de um novo selo dos Correios. Segundo Michel Temer, a erradicação da doença é mais uma prova da qualidade da nossa carne. Esta é uma celebração mais do que justificada. Nós damos, na verdade, mais uma prova de excelência da nossa carne, da nossa agropecuária e da excelência do nosso serviço sanitário. As ações realizadas ao longo da história para eliminar a doença do rebanho brasileiro também vão ganhar reconhecimento internacional. O Brasil vai receber um certificado da Organização Mundial de Saúde Animal no mês de maio, em Paris. De acordo com o ministro, Blairo Maggi, a certificação oficial de que 100% do território nacional é livre da doença, mesmo que com vacinação, vai facilitar ainda mais a abertura de novos mercados internacionais. Com essa declaração, com essa declaração de Brasil livre de febre aftosa, nós vamos começar a frequentar outros mercados. Mercados mais exigentes, mercados que pagam melhor, não só na carne de bovinos, mas também de suínos e outras carnes que são impedidas hoje de entrar nesses países, em função do Brasil ainda não ter sido reconhecido um país livre de febre aftosa. A febre aftosa é uma doença infecciosa causada por vírus e altamente contagiosa. Para o combate à doença, o governo conta com o Programa Nacional de Erradicação e Prevenção contra a Febre Aftosa e atua em parceria com os serviços veterinários estaduais e a iniciativa privada para uma rigorosa inspeção sanitária. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente a março. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Para a emissão da guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Continua hoje a transferência voluntária dos venezuelanos de Roraima para outros estados do país. A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. A equipe da NBR acompanha o deslocamento desses imigrantes. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham surgido no horizonte quando os imigrantes venezuelanos começaram a jornada rumo a São Paulo. Nas malas, o que conseguiram levar do país natal em crise econômica e política. Osvaldo, de 48 anos, se viu obrigado a deixar a Venezuela há seis meses, quando a fome bateu à porta. Ele conta que pesava 98 quilos. Quando chegou ao Brasil, estava com 66. De esta pessoa que está aqui, pesava 97, 98 quilos aproximadamente. Aqui, recebido grande ajuda de parte dos brasileiros. Le agradezco muito, muito. Um país que está completamente na ruína, saqueada, e completamente a gente morrendo, se andando nas caixas, comendo animais e comendo perros. Laura, de 44 anos, tinha uma lanchonete na Venezuela. Ela conta que, com os sucessivos aumentos de preços, o dinheiro foi ficando escasso. Ao lado da filha Ludmila, de 11 anos, se emociona ao lembrar do país e dos parentes que ficaram para trás. Na parte da minha família, na minha casa, minhas duas filhas. Foi difícil deixar? Ah, sim, difícil, mas aí vamos, pouco a pouco. Tengo esperança em volver. Na fila do embarque para São Paulo, Gerardo, de 33 anos, mostra a carteira de trabalho brasileira, na esperança de conseguir um emprego. Eu espero o futuro. Como lhe disse, ter meus filhos aqui, ter segurança, ter direitos humanos e garantias, que é o principal em ser humano a nível mundial. Chamado de processo de interiorização, a transferência dos imigrantes foi a alternativa encontrada pelo governo federal para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. A adesão foi feita de forma voluntária. São 116 pessoas com histórias de vida distintas, que se cruzaram quando a Venezuela entrou em crise e agora se juntam no desafio de construir uma nova vida aqui no Brasil. 116 imigrantes já desembarcaram aqui na base aérea de São Paulo e foram levados em ônibus até os abrigos da cidade. Eles vão receber o suporte da prefeitura, vão ter acesso a aulas de português, a cursos de português, acesso às unidades de saúde e as crianças vão ser matriculadas nas escolas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho